A Rússia é uma desgraça. A Rússia é uma desgraça. Hoje são 18 de agosto de 2012 e encontram-se hoje na Rússia presas três jovens cantoras, três adolescentes pertencentes a uma banda punk russa. E por que elas estão presas? Por que? Que crime elas cometeram? Que crimes elas cometeram? Ora, essas três jovens cantoras russas simplesmente entraram numa igreja cristã ortodoxa russa e ali resolveram protestar contra o presidente russo Vladimir Putin. Eis aí o fato criminoso que essas jovens cometeram. Usaram da liberdade de expressão e foram punidas pela justiça, entre aspas, pela justiça russa. Que vergonha. Que vergonha. Veja, amigo internauta, veja o crime que elas cometeram, o crime entre aspas. Entraram numa igreja cristã ortodoxa russa e ali protestaram contra o presidente russo Vladimir Putin. E por esse fato foram condenadas pela justiça, entre aspas, russa a dois anos de prisão. Que absurdo, que vergonha. Veja, inúmeras pessoas em todo o mundo estão revoltadas. Artistas, atores, atrizes, jogadores de várias modalidades estão revoltadíssimas contra essa arbitrariedade da justiça russa. Justiça, entre aspas. Pois bem, como eu disse no início, a Rússia é uma desgraça. A Rússia é uma desgraça. Veja, hoje a Rússia é capitalista. Hoje, ano 2012. Só que ela esteve, durante muitos e muitos anos, mergulhada na desgraça chamada socialismo. Isso, a Rússia era socialista, a ex-União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Hoje, Rússia. Pois bem, então a Rússia, apesar hoje de ser capitalista, não ainda não se desvencilhou, não se livrou das mazelas do socialismo. E uma das desgraças do socialismo é a falta completa de liberdade em todas as suas modalidades. Liberdade de expressão e liberdade de ir e vir. Cuba é outra desgraça aí, Cuba, onde não há liberdade de expressão e nem liberdade de ir e vir. Pois bem, então a Rússia ainda não se livrou dessas mazelas do socialismo. E aí está o resultado. Como é que pode um país prender três jovens por protestarem contra o seu presidente? É uma vergonha. Rússia é uma desgraça. E veja como a Rússia é uma desgraça. Essa Rússia aí, que prende hoje três jovens por terem simplesmente se manifestado contra o presidente, daquele país, essa mesma Rússia, essa mesma Rússia é conivente, cúmplice, com os homicídios praticados pelo presidente da Síria, o Bashar al-Assad. Você sabia disso, internauta? Não sabia, né? Pois bem, essa Rússia que prende três jovens por terem se manifestado livremente, se manifestado livre e verbalmente, essa mesma Rússia é cúmplice dos homicídios horrorosos que estão ocorrendo na Síria com o famigerado presidente Bashar al-Assad. Por que ela é cúmplice? Ora, a Rússia é um dos cinco membros permanentes da ONU, correto? Muito bem. Então, ela veta, ela veta, proíbe qualquer intervenção militar de qualquer país contra a Síria. Ela proíbe. E basta um país, um país vetar, vetou um país com seu voto de veto em relação à intervenção militar, basta, isso é suficiente para que países alguns se reúnam para derrubar o presidente da Síria, Bashar al-Assad. Pois bem, a Rússia veta, ela veta qualquer intervenção militar lá na Síria. Ou seja, deixa o presidente da Síria, Bashar al-Assad, livremente matar inúmeras pessoas. Esse homem, Bashar al-Assad, é responsável hoje por 19 mil homicídios na Síria. É, 19 mil homicídios na Síria. Ele é responsável por isso. Crime contra a humanidade, ele deve ser, deveria ser julgado no próprio país e condenado à pena de morte. Um cidadão, Bashar al-Assad, é responsável hoje por 19 mil mortes na Síria. Tudo isso por causa dele. E a Rússia, que prende três jovens por terem se manifestado expressamente, livre e verbalmente, Pois bem, é a Rússia que deixa livre o presidente da Síria, Bashar al-Assad. Aí livre para matar quantas e quantas pessoas ele desejar. Eis a Rússia. A Rússia, como eu disse no início deste vídeo, é uma desgraça. Muito obrigado.